A gente tinha mostrado aqui que tava vazando muita água aqui ainda no local, o pessoal da Sanesk chegou e rapidamente já corrigiu esse problema. Você vê que aquele cano ali por onde a água saía, já foi interrompida essa saída da água, não tá mais vazando água aqui no local. Então, a gente vai conversar com o presidente da Sanesk, o Cainan Teodoro, que tá aqui comigo. Cainan, vamos explicar pro pessoal de casa, até pra gente não ficar falando o que já foi falado ontem. Como é que é o funcionamento dessa caixa d'água? Você tava me dizendo que ela tem duas partes, essa caixa d'água? Bom dia. Bom dia. É um reservatório que tem a capacidade de um milhão de litros d'água. Esse reservatório, ele é bipartido e a parte alta dele abastece os bairros mais altos, os bairros mais afastados e a parte baixa dele abastece os bairros mais próximos. Havia uma informação de que essa parte de baixo seria uma parte oca, isso não tá confirmado? Não, é uma parte que trabalha, uma parte que trabalha cotidianamente pra atender os bairros próximos aqui. Agora, esse local aqui onde a gente tá, essa quadra toda aqui, ela é da prefeitura? Como é que funciona a instalação dessa caixa d'água aqui? Quando é que isso foi feito? Bom, esse reservatório, ele foi construído em 2017. Então, essa área é uma área pública municipal, onde ele foi construído. Então, agora nós estamos fornecendo os projetos pra Polícia Técnico-Científica, todos os projetos, laudos, que se encontram na Senesc, pra poder verificar qual foi realmente a causa desse acidente. E a pergunta que todo mundo se faz é, por que que essa caixa d'água, por exemplo, não foi construída ou instalada no meio desse local? Tudo isso também será analisado? Como é que funciona isso agora? Todas as informações serão analisadas junto à Polícia Técnico-Científica, né? Porque como não éramos nós que estávamos aqui, nós não temos essas informações pra poder passar pra população. Então, agora a gente precisa fazer essas análises, chamar os responsáveis, ouvir todos e entender o que foi que aconteceu. Existem outros reservatórios, ou caixas d'água, pro pessoal de casa poder entender melhor, como esse aqui em Senador Canedo? Esse era único? Como é que funcionam os reservatórios aqui? Com esse índice volumétrico de água, com essa grandeza de tamanho, esse era único. Existem outros reservatórios também, que já entraram no nosso mapa aqui de poder ser vistoriado pelas mesmas causas, que são esbeltos, são grandes, altos também, que serão verificados. Como é que aconteciam essas vistorias? Com que frequência? Quem é que era o responsável por fazer essa vistoria? Um engenheiro, por exemplo? Pra gente entender como é que essas vistorias eram feitas, já que a afirmação é de que nenhum problema tinha sido detectado. Bom, a gente faz um monitoramento do índice de volume, diariamente, do que o reservatório tem de água pra população. Esse monitoramento, inclusive, foi feito ontem, às 8 horas da manhã. Mas esse levantamento, esse monitoramento técnico da parte estrutural, da parte interna, da parte externa do reservatório, ele é feito numa periodicidade que depende do ano do reservatório. Esses reservatórios mais novos, ele é feito anualmente. E os reservatórios mais antigos, é feito com um período menor. Só pra gente finalizar, reforçando que a população que tinha ficado sem água, já tá tudo normal. Isso, esse reservatório, ele atende aproximadamente 20 mil pessoas. Ontem, a equipe da CNESC fez uma intervenção pra poder minimizar os impactos da região de abastecimento e fornecimento de água. E ontem mesmo, às 18 horas, já normalizou todo o abastecimento da região. Inclusive, essa água que tava vazando aqui hoje, porque as caixas de água já estavam cheias e já estava sobrando essa água. E nós, como nós não tínhamos informações, nós pedimos pra fechar o registro agora pela manhã. Excelente, Cainá. Muito obrigada pela participação. Juliana? Cainá.